A gente tem muito claro a questão da divulgação científica, que nós há uns tempos coordenamos esse projeto que a gente chama que é o Laboratório Aberto de Interatividade, o LAB, onde a gente a gente tem ao longo dos últimos, começamos com ele no final de 2008, começo de 2009, nós temos trabalhado no desenvolvimento de metodologias de divulgação científica, então a nossa premissa principal é tentar fazer uma ligação entre a ciência e a cultura, e a gente tem feito isso de diferentes formas, de diferentes maneiras, então quando a Karina me convidou para falar hoje aqui, eu vou fazer um pouco de um resumo dessas atividades, dos nossos projetos, das nossas ideias que a gente tem feito ao longo dos anos, e abrir um espaço para a gente discutir um pouquinho disso. Bem, a questão da divulgação científica é uma questão fundamental, aliás, a menina que estava fazendo a entrevista aqui no começo, ela estava justamente perguntando para a gente por que é importante a divulgação científica, por que é importante levar o conhecimento para as pessoas, e ela me fez uma pergunta que me remeteu a um trabalho recentemente feito pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação aqui no Brasil, sobre a questão se o brasileiro gosta de saber sobre ciência, é uma pesquisa encabeçada pelo professor Lindeu, e por incrível que possa parecer, o senso comum vai dizer, não, o brasileiro não vai, muito pelo contrário, o brasileiro se interessa tanto por ciência como se interessa por esporte, política e economia, certo? O que talvez falte, então? Falte justamente a gente levar a ciência para a população de uma maneira geral, para que elas possam realmente compreender e entender, porque a gente sabe que quando a gente faz uma notícia de ciência, não, uma divulgação de ciência, geralmente a gente fica sempre nos resultados espetaculares, né? Então tem que ter uma grande manchete para chamar a atenção do público, ou coisas desse tipo, e não chega muitas vezes ao ponto fundamental, que é você compreender o que é a ciência. Então quando a gente pensa na questão da divulgação científica, né, a gente sabe, começa desde a questão que não existe ciência sem divulgação, então, os cientistas que falam, eu faço experimento, etc, mas guardam o resultado dentro da sua gaveta, aquilo não é ciência. A ciência, ela somente existe a partir do momento que você faz a sua divulgação do resultado. É claro que a boa prática científica nos chama a atenção que a gente faça essa divulgação no seu fórum adequado. Então, todos nós aqui sabemos que os artigos científicos publicados na revista, eles têm que passar pela revisão dos pais, justamente para entrar na crítica, e a partir do momento que eles são disseminados, são publicados, alguém, tomando conhecimento do seu resultado, pode corroborar aqueles resultados ou, pelo contrário, mostrar que aquele resultado seu não é vário. Assim funciona a ciência, assim que caminha a ciência. E a ciência, como toda atividade humana, ela passa justamente por certos pontos, certas questões que estão relacionadas com o próprio avanço que isso reflete na humanidade. Então, a gente sabe que a ciência, nesse momento, principalmente ao longo do século XX até os dias de hoje, ela começou a ficar extremamente hermética, ou seja, apenas um público muito próximo daquilo que está sendo o objeto daquela descoberta científica consegue entender. Então, se eu sou físico, eu vou conseguir ler trabalhos da área de física, mas não é de todas as áreas de física que eu não vou conseguir entender, eu vou conseguir entender e poder discutir aquele nicho. Porque os próprios autores de artigos científicos fazem questão do trabalho ser cada vez mais focados, cada vez mais colocados. Então, por exemplo, até o final do século XIX, qualquer pessoa com um certo conhecimento, um certo nível de cultura, era capaz de ler qualquer artigo científico publicado, de maneira a poder compreender. Então, é dessa época, por exemplo, que a gente tem as revistas como o Nature, como o Science, que até hoje tentam fazer o seguinte, eu publico um artigo na Nature, na Science, ele tem que ter uma visão ampla, ele não pode ser um resultado muito específico, ele tem que ter uma visão ampla, e você tem que escrever esse artigo de maneira que qualquer pessoa, de qualquer área, possa lê-lo e compreender. Então, com essa grande especificidade que a ciência vai tendo, principalmente na virada do século XX, faz então que a divulgação dos resultados seja cada vez mais restrita à comunidade, e aí você afasta a ciência do grande público. E aí, para a gente ter uma ideia, somente no século XIX é que começam a surgir os primeiros livros e artigos de divulgação da ciência. E o próprio ensino da ciência, ele começa a ser incorporado na formação escolar, nos anos iniciais, digamos, o nosso equivalente do nosso ensino fundamental e médio, no século XIX. E aí surge a grande questão de você começar a desenvolver metodologias para ensinar conceitos que muitas vezes são tão complexos para os públicos diferentes. Então, digamos, mais ou menos nessa época, começo do século XX, começa a surgir a questão grande, um grande desafio que a gente chama da alfabetização científica. E essas reflexões sobre a importância da ciência, elas vão justamente chegar no final da Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos 50. Hoje eu estava vindo para cá, estava discutindo no rádio, hoje nós estamos comemorando, infelizmente, mais um aniversário da primeira bomba atômica, lançada sobre Hiroshi. E esse lançamento da bomba atômica, ela mostrou para o mundo, pela primeira vez, qual era o grande poder, talvez, da ciência. Foi a partir dos conhecimentos fundamentais da descoberta da estrutura do átomo, você compreender as reações e você pode fazer a arma mais destrutiva. Foi uma arma que matou 200 mil pessoas de uma vez só. Nunca isso tinha sido feito antes da humanidade. Talvez nunca antes uma arma tinha sido com tão grande alcance e com tanto impacto da ciência desenvolvida. Basta lembrar que o projeto Manhattan usou as mentes mais brilhantes da época, os cientistas que fugiram da Europa, na época da guerra, foram justamente para os Estados Unidos e trabalharam no desenvolvimento da bomba atômica. E a grande ilusão, talvez, de muitos cientistas, o próprio Oppenheimer fala isso, sobre a questão da bomba atômica, eles justamente não imaginavam. Eles imaginavam que, ao desenvolver aquilo, eles também teriam controle sobre aquele artefato. E, claro, a hora que fizeram a bomba, os militares falam agora, o brinquedo é meu, eu uso para ganhar a guerra, porque guerra a gente não dá trégua, a gente vai tentar exterrindo. Então, daí a gente vê a questão da responsabilidade do cientista e da ciência quando ele está avançando o conhecimento. E a gente tem que, justamente, partilhar esse conhecimento com a população em geral, para a gente saber que rumos estão na ciência. Então, quando a população não tem conhecimento sobre as coisas, sobre como está acontecendo o desenvolvimento científico, não sabe, muitas vezes, decidir sobre para onde vai as coisas. Então, por exemplo, talvez, eu vou fazer aqui um exercício mental, talvez se na época da Segunda Guerra a gente já soubesse quais são os efeitos dramáticos de uma arma nuclear, talvez a população soubesse a questão, será que a gente realmente, a população realmente apoiaria um ato como aquele que aconteceu aí na China? E outras coisas que a gente está sempre passando, está sempre em discussão, né? No Brasil teve a polêmica das células crônicas há pouco tempo atrás, e assim por diante. Então, essa mostra, o quão é importante a gente fazer com que a ciência, ela acabe chegando à população. E, em particular, nessa época, nos anos 50, os Estados Unidos vai ter um grande susto com os russos lançando o Sputnik, e eles também correm a uma questão de incentivar o ensino da ciência, porque eles estavam percebendo que estavam faltando cientistas. E hoje, mesmo agora, no século XXI, a segunda década do século XXI, a gente percebe isso, estamos com falta de cientistas e engenheiros. Por que será que a gente está com falta dessas pessoas que são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade? Porque talvez a gente ainda não conseguiu fazer a ciência se transformar em uma coisa interessante, se aproximar das pessoas e elas quererem trabalhar com isso. Então, a divulgação científica, ela tem esse papel que justamente é superar essa dicotomia entre os processos, que muitas vezes não é só uma questão de transformar, de transmissão e formação de conhecimento, mas também fazer com que os indivíduos, ao compartilharem, ao receberem esse conhecimento, e também possam fazer uma avaliação crítica sobre isso. Então, segundo o Eino Candote, o diretor do Museu de Ciências lá do Amazonas, que faz muitas reflexões sobre a questão da divulgação científica, ela pressupõe justamente essa reflexão sobre os impactos sociais e culturais nas descobertas, e a gente sempre está, quando está fazendo a divulgação científica, naquele linear da gente também não mitificar a ciência. Essa é a grande coisa. A gente muitas vezes transforma os cientistas em ídolos e deuses e esquece que eles são pessoas, são seres humanos, com seus defeitos, com suas qualidades, obviamente. Então, nós passamos muitas vezes nesse limiário. Onde é que a ciência, até onde a gente chega nessa questão da espetacularização da ciência, ou até onde a gente pode chegar próximo da questão das pessoas interessarem pela ciência. Então, é um desafio que a gente tem como divulgador da ciência. Onde é que a gente caminha e que ponto a gente quer chegar? Então, baseado um pouco nisso, a gente, o nosso laboratório aberto de atividade, a gente, com as nossas atividades, a gente propõe criar metodologias e instrumentos que possam, talvez, trazer um pouco mais a ciência perto da população em geral. Porque nós estamos, justamente, tendo uma transformação muito rápida na nossa sociedade, devido aos diversos avanços e implementos tecnológicos, e a gente precisa encontrar outros caminhos, principalmente, para atingir a juventude. Então, o tradicional livro de divulgação científica, ele é muito importante, é uma coisa fundamental, mas, muitas vezes, a gente precisa atrair as pessoas para outra, a ciência de tal forma, para ela começar a procurar mais. E, numa sociedade toda midiática que a gente vive, é um desafio a gente encontrar a forma de se fazer isso. Então, a gente tem o nosso laboratório aberto de atividade para a disseminação do conhecimento científico e tecnológico, como uma maneira de trabalhar essas metodologias de divulgação científica. Então, eu vou começar a apresentar para vocês algumas das nossas propostas, né? O Lab, então, ele tem feito essa proposta de tentar fortalecer a cultura científica a partir de exploração da relação de arte eletrônica, ciências, relações literativas, desenvolvimento de ferramentas audiovisuais, ambiente de realidade virtual, animações, vídeo digitais, programas de rádio, entre outras coisas, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, uma das nossas primeiras atividades que a gente tentou fazer nesse sentido foi o desenvolvimento de instalações interativas. E, para a gente, é sempre uma coisa importante, a gente sempre tenta fazer as nossas atividades de divulgação científica tentando contar uma história. Eu acho que quando a gente consegue contar uma história, ter uma certa narrativa, você consegue envolver um pouco mais as pessoas. E a nossa primeira experiência, feita lá no começo de 2009, a gente chamou de escalas, né? A escalas é uma jornada entre infinitos, onde a gente vai das galáxias até o universo da numérica. Então, a ideia disso foi uma exposição que a gente realizou em 2010. E aí E aí E aí E aí Abertura